Aí ó, Dali Shopee, fornecedor de POA no estado de São Paulo RWME, não, RWME eletrônicos, muito bem Vamos abrir aqui, essa caixa aqui é um suporte de celular para viagem Ele é um pouco diferente do habitual, eu confesso que eu comprei mais para conhecer Porque se der certo vai ser muito bom para colocar no carro Lá ele fica, é meio móvel o negócio, vamos ver, conhecer junto aqui Isso, é isso mesmo É isso, tira isso aí É esse grude que eu quero chegar Isso, ele tem um grude aqui no fundo Para quando bater no painel ele ficar na parte de cima do painel E aqui suporta um celular A ideia era exatamente essa Eu coloco aqui em cima do painel, alguma coisa do tipo Legal, é isso mesmo Obrigado 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 Obrigado